O que é a Bíblia? O que motivou o Paulo, o apóstolo Paulo, de anunciar uma afirmação tão brusca, parece que não é? Quem não quer trabalhar não come, mas que é isto. Por isto vamos fazer uma viagem, mas primeiro queremos lembrar da personagem principal que estou a tratar, o Saulo, ou Paulo. O Saulo, ele teve dois nomes, ele foi Saulo no contexto hebraico e judeico, e no contexto gentil, latino, ele utilizou o seu nome Paulo. Não mudou o nome na sua conversão. Isto já faz parte da tradição, mas não é assim que o texto estava explicado. Ele foi judeu, romano, grego e cristão, no sentido que anunciou Jesus como o Messias. Foi natural de Tarso, uma cidade importante na Turquia atual, na Silícia. Como já disse, foi judeu, da tribo de Benjamim, criado em Jerusalém, de Benjamim, ou seja, por isto também o nome Saulo, não é, Saulo. Interessante, foi o Saulo, o primeiro rei de Israel, que estava trabalhado, também no campo. E esta, o Paulo, estudou em Jerusalém, onde ele também foi criado, parece que ele foi, já na adolescência, para Jerusalém, e estudou ali como um mestre em Patã de Camaleão, que já ouvimos hoje. Ele fez parte do partido, ou do grupo dos fariseus, seguiu rigorosamente a interpretação rabínica da Torá. Então, quando estamos a falar da Torá, é a lei. São cinco livros, tradicionalmente atribuídos a Moisés. E a tradição oral da lei, que já vou explicar, do que é que se trata. Assim, uma interpretação até maior do que o texto na Bíblia. Mas, sendo um cidadão romano, por nascimento, muito provavelmente a família dele recebeu também a cidadania romana na altura de Pompeu. Ele também foi instruído na cultura e literatura grega, e, sobretudo, também na retórica. Especialmente a composição das cartas, ultimamente, também ali na Faculdade de Letras, no Centro de Estudos Clássicos, redescobriu-se a obra da arte em questões retóricas do apóstolo Paulo. Mas, ele tornou-se um dos maiores comunicadores desta nova notícia, ou seja, Evangelho em grego, no nome do grego romano. Ele proclamou que Jesus era o Messias, em grego Cristo, o Messias prometido nas Escrituras. As fontes que vou, nestes poucos minutos, tratar, são textos do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, a carta, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, e alguns textos dos Evangelhos. Depois, claro, primeiro vem o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, aramaico e traduções em grego, que já ouvimos. Mas também vamos olhar um pouco para esta grande enciclopédia arabínica, da literatura arabínica, que é a Mishnã, que veio mais tarde, não existiu nesta forma, na altura do Novo Testamento, mas que existiu na tradição oral. Ela, e o original em hebraico, sem vogais, aqui é uma tradução na língua, numa das línguas modernas, infelizmente, acho que não existe em português. Pronto, a narrativa, ou seja, a história, com a qual é que nós vamos agora nos ocupar, Paulo e os seus companheiros, foi um homem de equipe, eles viajaram pela Ásia Menor, na Europa, e, por razões várias, depois entraram na Europa e andaram pela Via Etnátia, que foi a estrada importantíssima, que ligava o Oriente à Roma, e chegaram depois a uma, a capital da, da província de Macedônia, a Tessalórica. Ali, como foi costume, Paulo, sendo judeu, ele entrou nas congregações judaicas, ou seja, na sinagoga, em grego, a palavra que ia dizer é congregação, e ele começou a explicar a interpretação dele, das escrituras, e que Jesus era o Messias Prometido. Mas, depois, parece que no terceiro sábado, por razões, provavelmente, a inveja dos judeus ortodoxos ali, começaram a fugir grandes problemas, e ele e seus colegas tiveram, literalmente, de fugir, porque muitos gregos juntaram-me ao movimento, ou seja, ao cristianismo, na nossa interpretação. E ele, depois, foi à pereia, e acho que agora já vamos ver aqui um mapa, para a localização geográfica, ele, eles seguirem à pereia e depois chegaram a Atenas. Eu espero que todos se conseguem orientar, estamos aqui no Império Romano, Bacia Mediterrânica, Costa Mediterrânica Oriental, nós estamos a separar isto, o Oriente e o Ocidente. Naquela altura, não, foi uma, o mar comum, não, o mar o nosso, Império Romano, e aqui, Portugal também fez parte. Isto é que é importante que percebemos. Pois, depois de Atenas, o Paulo seguiu a Coríntio, e muito provavelmente foi ali que ele escreveu ali a primeira Carta de Salonicenses. E é um escrito importante, porque provavelmente é um dos primeiros escritos do Novo Testamento, que veio, pronto, foi revistido. Em Atenas, Paulo enviou a volta de Timóteo, seu companheiro jovem, para saber notícias lá de Tessalonicenses, porque parece que ele estava preocupado, como aquela congregação, ou seja, como aquela comunidade nova, de seguidores deste novo caminho. Isto tudo está escrito na primeira Carta de Salonicenses. Vocês podem ver aqui as referências. E mais tarde em Coríntio, Paulo escreveu a primeira Carta de Salonicenses, na qual é que ele lembra os destinatários, que eles próprios, ou seja, Paulo e os seus companheiros, trabalharam dia e noite, para não serem pesados a ninguém. Ou seja, ela estava trabalhando para o seu próprio sustento. E, a seguir, ela exaltou o Tessalonicenses de se ocupar das suas próprias atividades e de trabalhar com as suas próprias mãos, assim como Paulo e os seus companheiros já tinham recomendado. Ou seja, parece que o trabalho já foi um tema, tanto na estadia de Paulo, ali naquela localidade, como na primeira Carta. Podemos ler, em Atos dos Apóstolos, que o Paulo trabalhou lá em Coríntio, onde ele ficou um ano e meio, como fazedor de tendas. A palavra grega é, que se quem não apoia-se, pode dizer, tendas ou tapetes, não sabe muito bem, mas foi um trabalho manual. Parece que foi uma profissão dele, que ele, durante o dia, estava a se ocupar deste ofício, e à noite, provavelmente, ou na madrugada, e aos sábados, ele ensinou as escrituras. Foi a prática dele, durante o seu ministério, durante o seu trabalho. Agora, queremos tentar perceber quais foram possíveis premissas desta atitude do Paulo, do Apóstolo Paulo. Não podemos perguntá-lo, ele já não está cá, mas podemos fazer perguntas inteligentes ao texto e ao contexto. Então, o mestre Saulo, Paulo, andou-se a estudar como rabi camaleu, o verbo. Ele tem até o título, o Rabam, ou seja, foi um dos grandes rabis. Fazia parte dos dananitas, ou seja, da primeira geração dos rabis. Aqui, na Mishnah. E é interessante, ler que este camaleu fez uma afirmação que podemos encontrar no Tratado dos Peis, Arote, na Ordem dos Danos. Isto tem assim uma Ordem um pouco especial, não é, Maria? Mas depois a gente se orienta. Não é bem uma leitura fácil, porque, mas reflete realmente a característica dos judeus discutir. Alguém disse, onde há dois judeus, há três opiniões. e hoje em dia diz que há quatro partidas. É mesmo assim, elas discutem, foi normal. E parece que foi normal na altura do Novo Testamento. Então, ali o Rabi Gamaliel, temos uma afirmação de ele, onde é que ela disse, que, infelizmente, não teria tradução em português, mas ela disse mais ou menos isto. O estudo da Torá tem que estar sempre ligado ao trabalho prático, ao trabalho manual. Senão, isto leva ao pecado. Não percebi bem como, mas foi a prática e o ensino dos rabis, dos mestres, naquela altura. quem está a estudar a Escritura tem que trabalhar também prático. O Talmud. Pronto, o Talmud é outra coisa, é muito posterior, a geração a seguir a este livro, que foi só escrito 200 anos depois de Cristo. Pronto, ultrapassa agora, mas o Talmud, da idade, como disse, a posterior, afirma que os grandes rabis que têm todas profissões, para, no nosso entender, são relativamente humildes. Assim, o grande Hillel foi ajudante pedreiro, o rabi Akiba foi leneador e a seguir. Pronto, para elas, não havia nenhum problema de ser grande mestre no estudo da Escritura e fazer um trabalho normal, securado. O próprio Paulo, como já referimos, foi fazedor de tendas e seguiu, assim, a tradição dos fariseus. Os seguidores, Jesus, tinham as suas profissões, não temos muitas referências, mas temos já quatro, estamos falando dos discípulos, depois vieram a ser os apóstolos, temos quatro pescadores e um cobrador dos impostos. sobre os outros, temos silêncio. E o grande mestre de Nazaré, Jesus, foi um tectome, em grego, e tectome, normalmente, é traduzido para carpinteiro, mas, ele trabalhou tanto com pedra como com madeira, podíamos traduzir como construtor. Alguém sabia construir várias coisas, seja, casas, como vidas, assim. E, neste contexto, não é de admirar que Jesus, veio de Galileia, só na rural, da agricultura, pastorícia, utilizou frequentemente exemplos do mundo de trabalho rural para dar exemplos ao seu ensino, também espiritual, certo do reino de Deus. Exemplos do Velho Testamento. Poderíamos dar muitos, obrigado, eu não sabia do conteúdo da apresentação da Maria, mas foi excelente, agora vocês já estão muito bem instruídos. Só estou a lembrar o profeta Isaías, que, numa certa altura, utilizou a comparação do trabalho cíclico na agricultura, que ela afirma que foi instituído por Deus, e depois faz alisões na história mundial. Isso é o contemporâneo. O profeta Amós, do Reino do Norte, viveram mais ou menos 600 anos de Cristo, foi pastor, cultivador de uma espécie de filhos bravos, que realmente não é grande coisa, ou seja, não deve ter dado muito lucro, mas ela criticou duramente ali os ricos previçosos que estavam lá na capital, na Santa Maria, a não fazer nada. O exemplo de Provérbios, que estávamos a ler, da Mulher Virtuosa, realmente, é, elogiar o trabalho da Mulher, e Mulher, vale a pena ler ali os últimos versículos do livro de Provérbios, muito, Mulher, realmente, empreendedora, ou seja, uma empresária, como é que ela estava ali a gerir os seus negócios. a Torá, os nossos chamados dez mandamentos, ou seja, dez palavras, exige, tanto que deve-se trabalhar, fique implícito, mas depois também tem-se descansar, tem-se parar, como argumentação, porque o próprio Deus parou na criação. é verdade, tanto estes escritos aqui do Antigo Testamento, como a literatura normativa, rabínica, criou um código, um direito de trabalho muito bem sistematizado para aquela altura. olhando para o relato de criação, já, também já ouvimos, para o segundo relato, ali podemos ler, assim como está escrito, o próprio Deus moldou o homem com barro na terra. Alguém que já mexeu com barro, fica bem sujo, não é? E depois instituiu o homem como trabalhador. Não quero entrar muito aqui na língua original, mas Adam, o homem, e Adama, barro, parece que ali o autor queria enfatizar. O homem e o trabalho, o barro, está intimamente ligado, não está para separar o homem e o trabalho. E, portanto, é observar neste texto, assim como é que ele está, em Gênesis, que o trabalho existiu, foi instituído antes da chamada queda, antes da introdução do pecado, ou seja, com desobediência. Ou seja, o próprio Criador trabalhou, instituiu o trabalho para o homem. Então, o trabalho não é fruto ou resultado do pecado. Nesta perspectiva, destes textos, não. agora, o trabalho árduo, o trabalho fatigado, isto é de si, isto veio por causa da desobediência. Acho que preciso avançar. Voltamos ao Paulo. Paulo estava a escrever a sua segunda carta, aos Tessalonicenses. O conteúdo principal de carta é diferente, lida com a volta de Cristo, coisas religiosas, espirituais, pois agora não estou a abordar. mas não deixa aqui tratar a questão do trabalho, porque parece que na comunidade, ou seja, na igreja, ali, entre os seguidores em Tessalonicas, havia pessoas que não fizeram nada. Já não trabalharam durante a estadia de Paulo e seu equipamento. O problema se agravou, ou foi verificado na visita de Timóteo. E depois Paulo tratou isto na altura da primeira carta. E agora torna mesmo o assunto explícito na sua segunda carta. E ele diz Entre elas havia pessoas que vivem sem fazer nada e que não seguem os ensinamentos de tradições que receberam de nós. Quando o Novo Testamento menciona a tradição, pode ser tanto a tradição que nós chamamos cristãs, como a tradição dos antigos, dos mestres. Ou até a tradição que vem a Timóteo e o Exército. Isso é que o Antigo Testamento. Não andamos por aí, e ali Paulo fala de si próprio, não andamos por aí sem fazer nada, nem comemos de graça o pão de ninguém. antes trabalhámos duramente noite e dia para não nos tornarmos pesados a nenhum de vocês. E agora, fazendo um salto, quando aqui estávamos, dissemos claramente que quem não quer trabalhar também não tem direito de comer. Parece que Paulo já tinha dito isto na sua estrada e ali. isto, o tal texto que serviu como título para esta apresentação. E com este aviso, em princípio, o Paulo, o Mestre Paulo, o fariseu, Paulo, está a seguir o ensino da Torá e a interpretação arabídica. Porque para Paulo, o ensino e a prática do trabalho o andar na lei, o halaká, que é um termo técnico, mas importante, foi claro. O trabalho foi instituído por parte de Deus na criação. A Torá, ou seja, a lei, confirmou o trabalho como dever do ser humano. Este ensino foi confirmado pelos profetas ao longo das escrituras. Explicado e praticado por muitos arabís. tanto no Mishná, confirmado aqui posteriormente, como nos Evangelos. Vivido e ensinado o coração e palavras pelo próprio Mestre de Nazaré, ou seja, Jesus, imposto em prática, instruído e acertado por Paulo e Suéqui. Consequentemente, seu próprio Criador tinha trabalhado como suas próprias mãos, então os homens que foram criados simuliantes à imagem de Deus não podiam deixar de trabalhar e não de fazer nada e viver a custo dos outros. Concluindo, para o Paulo, o ensino das escrituras não permitia uma interpretação aristocrática do trabalho. Havia ali alguns privilegiados que não trabalharam nada e as crostadinas que não trabalharam para os outros. Não. Nem existiu uma hierarquia entre o trabalho intelectual e o esforço físico e manual. Isto encontramos um pouco em alguns escritos que foram influenciados pelo judaísmo na Alexandria. Existe na literatura teutero-canônica, mas no Orestre não. pois os termos usados para o serviço no tempo, o serviço religioso no tempo, ou para os estudos e escrituras foram os mesmos termos como para o trabalho manual. Ali, tanto a Bíblia como a interpretação rabínica não faz diferença. São os mesmos termos que são utilizados para o trabalho tanto religioso ou estudo das escrituras ou para um trabalho de qualquer manual. Só para concluir, o ensino nas primeiras comunidades judaico-cristãs ainda reflete esta ética de trabalho. Tidaké, Tidaké, está lá no capítulo 12, exorta a hospitalidade dos viajantes. Não sabemos muito bem se foram uns pregadores internados homens missionários que andaram por ali, mas havia pessoas que andaram de terra por terra ou de comunidade por localidade. E ali, este livro exorta de dar-lhes hospedagem durante dois ou três dias, mas depois têm que trabalhar, senão, mandá-los a morrer. Para acabar, não fomos protestantes do que criar uma ética de trabalho. Fazer alusão ao Max Weber. Se puder observar um pouco mais estes textos, pode ser, mas estamos a falar ali de séculos atrás. Mas, nesta ética de trabalho não há copyright, qualquer sociedade pode seguir estes princípios e as sociedades não influenciadas pela ética judaica e cristã, que estão a seguir princípios idênticos e parece que estão a ter algum sucesso no dia-a-dia e na sua geração de sociedade. Obrigado.